Jó viu o trono, morada de Deus Santa cidade, Jerusalém Sua luz brilhava como cristal Tanta beleza, é ser igual Ao redor do trono existe um rio A árvore da vida, sim, Ele viu Eu quero ir pra este lugar Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade, cidade de luz João viu os santos louvando ao Senhor Digno é o Cordeiro De honra e louvor Não viu mais noite Nem escuridão Pois o próprio Mestre Ilumina a cião Perto está o dia em que subirei E no lar de paz Eu morarei Eu quero ir pra este lugar Jerusalém 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 Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Jerusalém Vou descansar as margens do rio Na cidade, cidade de luz Jerusalém Jerusalém Canta Cantai Osana O rei Osana Das alturas Osana Pra sempre Pra sempre Jerusalém Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro Irei abraçar o meu Mestre Jesus Jerusalém Vou caminhar nas ruas de ouro Vou descansar as margens do rio Na cidade, cidade de luz Morada de Deus Jerusalém Cidade de luz Jerusalém 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 Legenda Adriana Zanotto